Música Bem vindo a mais uma aula de violão Hoje nós daremos continuidade aos nossos acordes maiores Nós já estudamos o acorde Dó e o acorde Ré Agora de acordo com a escala vamos analisar o acorde Mi Na escala de Mi nós temos as notas Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido e Ré Agora nós iremos executar o acorde Mi no violão O primeiro dedo nosso nós iremos segurar na primeira casa, terceira corda O segundo dedo irá na segunda casa, quinta corda E o terceiro dedo irá na segunda casa, quarta corda Então assim formamos o nosso acorde Mi E tocaremos todas as cordas do violão Agora nós iremos analisar a formação do acorde do violão Para conferir se nós utilizamos todas as notas mencionadas anteriormente A primeira corda é a Mi Ela solta, continua sendo Mi A segunda corda é a Si Ela solta, continua sendo Si A terceira corda, ela solta, é o Sol Como ela está segurando na primeira casa Ela vira o Sol sustenido A quarta corda é a Ré Como está segurando na segunda casa, vira Mi A quinta corda é a Lá Segurando na segunda casa, vira Si E a sexta corda é a Mi Tocando solta, continua sendo Mi Então nós utilizamos as três notas Quais seja a pônica, que é a Mi A terça, que é o Sol sustenido E a quinta, que é o Si Agora nós iremos analisar o acorde Fá Na escala do Fá, nós temos o Fá, Sol, Lá Lá sustenido, Dó, Ré e Mi Aqui nós iremos usar a tônica, que é o Fá A terça, que é o Lá E a quinta, que é o Dó Então vamos executar o nosso acorde Fá No acorde Fá, nós utilizaríamos uma pestana O que é utilizar uma pestana? É quando o nosso primeiro dedo segura todas as cordas de uma casa Como se o violão começasse naquela casa Então nós iremos executar uma pestana na primeira casa Com o primeiro dedo, segurando todas as cordas da primeira casa O segundo dedo irá na segunda casa Terceira corda O terceiro dedo irá na terceira casa Quinta corda E o quarto dedo irá na terceira casa Quarta corda E aqui está a formação do nosso acorde Fá Então vamos analisar se nós utilizamos as notas do acorde corretamente A primeira corda Ela é o Mi Mas se eu seguro na primeira casa Ela vira o Fá A segunda corda É o Si Se eu seguro na primeira casa Vira o Dó A terceira corda é a Sol Como eu estou segurando na segunda casa Virou um A A quarta corda É o Ré Como eu estou segurando na terceira casa Vamos no Fá A quinta corda é a Lá Como eu estou segurando na terceira casa Vira Dó E a sexta corda é a Mi Como eu seguro na primeira casa Vira um Fá Então esse acorde Fá Nós tocamos todas as cordas Então aqui nós utilizamos as notas Fá Lá E Dó Agora nós iremos analisar o acorde Sol Que a escala é Sol Lá Si Dó Ré Mi E Fá sustenido Então nós temos a tônica Sol A terça Si E a quinta Ré Então vamos executar agora o acorde Sol no violão Nosso primeiro dedo Vai estar na segunda casa Quinta corda Nosso terceiro dedo Vai estar na Terceira casa Sexta corda E o nosso terceiro dedo Vai estar na terceira casa A primeira corda Agora nós iremos analisar de corda em corda Se nós usamos as notas corretas A primeira corda Ela é a Mi Segurando na terceira casa Ela vai virar um Sol A segunda corda Ela é a Si Como nós deixamos ela solta Ela continua sendo Si A terceira corda É a Sol Então ela está solta Continua sendo Sol A quarta corda É o Ré Quando continua solta Continua sendo o Ré A quinta corda É o Lá Quando ela está na segunda corda Segurando na segunda casa Ela vai virar o Si E a sexta corda E a sexta corda É o Mi Quando estamos segurando na terceira casa Vira o Sol Então está a formação do nosso acorde Que inclui as notas Sol, Si e Ré O acorde Sol Nós iremos tocar todas as cordas também Estamos encerrando aqui A nossa aula E deixaremos para tratar Dos restantes dos acordes maiores Na próxima aula Até breve Tchau 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 Tchau